O que é o Recife Ordinário? O que é o Recife Ordinário? O que é o Recife Ordinário? Não tem problema nenhum. O problema é quando você faz um tipo de programa e você não deixa claro que aquilo está sendo financiado pelo poder público. Eu, assim, era fã, assistia muito o pessoal do Recife Ordinário, mas você viu a forma como eles nos atacaram, dizendo que era fake news, quando na verdade não teve fake news nenhuma. Realmente eles receberam 300 mil reais da Prefeitura do Recife. Não como o advogado frisou bem ontem para fazer propaganda institucional, e sim para fazer uma campanha política, uma campanha pessoal em torno do prefeito João Campos. Isso é crime, isso é crime, né, eleitora? Você não pode fazer campanha antecipada. Então o pessoal ficou chateado porque a gente descobriu essa nota fiscal e fez aquele carnaval, me espilhambando, me chamando de caba safado. Você até disse, eu achei interessante, eu fiquei rindo quando você disse, pessoal, tem calma, né, Eduardo? Porque a gente tem que ter calma, ninguém precisa ficar nervoso. Houve uma crítica, tá certo? A informação que a gente deu, que foi correta, foi uma informação que é uma verdadeira boa, porque é o tal negócio, você pode fazer, você não tem problema nenhum. Você, no seu programa, você dizer, não, eu sou do Santa Cruz, eu gosto do Santa Cruz, né, eu sou do Náutico, eu sou do Esporto. Agora você tem que dizer se você está recebendo dinheiro do Santa Cruz para dizer que ele é o melhor time de Pernambuco, quando ele não é. Esse que é o problema. Então há uma linha tênue, sabe, Eduardo, entre a coisa da propaganda e a coisa do jornalismo. A gente faz jornalismo, tá certo? A gente não é uma página de humor, mas eu acho que qualquer página que seja de humor ou de outra coisa, ela tem que deixar claro que ela está recebendo dinheiro para fazer aquele trabalho. O problema não é receber o dinheiro. O problema do pessoal do Recife Ordinário, além de arrogante, porque eles são arrogantes, eles já brigaram ali com o cara lá da Unibra, lá do time, eles já pegaram vídeos de outras pessoas e colocaram como se fossem deles, já pegaram fotos, tem muitos rolos que a gente está recebendo sobre eles. O problema deles foi fazer um trabalho que você vê que é claramente um trabalho dirigido. O repórter fica perguntando se você levou, o prefeito vai lá e dá cinco entrevistas. A Vidente fica dizendo que o prefeito João Campos vai ser o presidente do Brasil. Vem um cara do japonês, vem para cá, dá mais 50 mil. Tem um cara da Bahia que a gente está descobrindo que levou quase 100 mil. Então, esse é o erro. É isso que a gente quer dizer. É isso que a gente quis mostrar. Hoje, não sei se você recebeu os documentos, a gente descobriu que a mesma página recebeu quase 270 mil para fazer um trabalho para o governo do Estado. Aí eles fizeram o correto. Não sei se você viu lá, está lá, se você puder mostrar lá, está lá institucionalmente, está falando. Ninguém está falando que Raquel é uma irmãinha, que é minha governadora. Ou seja, a diferença é muito grande entre você ser patrocinado por uma empresa e você ficar falando bem daquela empresa, forçando uma situação. E você fazer um trabalho normal. A empresa colocou um banner, colocou uma propaganda no seu programa e você vai fazer a propaganda. Mas nem por isso você vai falar na questão pessoal. Eu acho que aí foi o erro deles, entendeu? E a gente está cascavilhando, Eduardo, porque muita gente está revoltada com esse tipo de situação. O Recife tem vários problemas e a gente não pode pegar 300 mil reais, quase meio milhão de reais. Parece, inclusive, que eles foram contratados novamente agora para o São João. Para a gente dar para o pessoal ficar brincando, fazendo humor, que é uma coisa legal, eu gosto de humor. Mas tem um limite, para tudo tem um limite. Ultrapassar. É que a gente não pode mais voltar, o pessoal pisou na bola. Eles disseram que... Estão me ouvindo bem? Alô? Estão, estão, está tudo tranquilo. Eles disseram que eu me processar, na verdade é a gente que está processando eles, porque o cara não pode processar, porque não é fake news. O que é fake news? Fake news é uma mentira, você ia contar uma história que não é verdadeira. A gente provou. Tanto é que o vídeo deles, além de... Muita raiva, né, Eduardo? Parece que eles sentiram alguma coisa, porque o cara bota alhos com bugalhos e fala palavrão e assim, perde as estribeiras. É muito mais fácil, eu tenho um... Errou, a gente como jornalista erra, você sabe disso, mas quando a gente erra, a gente pede desculpa. Talvez pelo pessoal não tenha formação, eles não são jornalistas, não sei nem qual a formação, se eles fizeram alguma faculdade, se formaram alguma coisa, mas eles não são jornalistas, são humoristas. Então, assim, o sucesso subiu um pouco a cabeça e agora eles se acham, né, de ser a palmatória do mundo. É raro, errou, tem que ir pedir desculpa, tem que ir lá pro seguidor deles. Eu errei, a gente não esclareceu. Repito, o grande problema não é você ser patrocinado, o grande problema é você esconder da população que tudo aquilo que estava sendo feito no Carnaval de Recife, com o Japa, com o cara da Bahia, com o amor, tudo aquilo tinha um valor, Eduardo, e o valor saiu dos cofres públicos. Isso está errado no Recife, no Japão, na Indonésia, em qualquer parte do mundo. Você não pode confundir as coisas. O pessoal do Recife extraordinário errou, do Recife ordinário errou, tanto é que lá nas páginas deles, qualquer coisa que ele bota lá, o pessoal lá está perguntando, New Picks, vai ter 300 mil, ou seja, isso mostra que a arrogância não leva a lugar nenhum. Você disse que foi processado só por duas pessoas, não foi, Eduardo? Eu vi você dizer, eu sou mais velho que você, eu tenho 18 processos, tá? Mas ganhei todos. Até agora eu não perdi um também, entendeu? Porque às vezes a pessoa faz o processo pra intimidar, pra que a pessoa não fale o que é verdade. Mas a verdade é uma só, não existe meia verdade, não existe duas verdades. Pode até existir a minha verdade e a verdade de Eduardo Poura, mas a verdade é uma só. Não adianta, entendeu, vocês, quando eu sou só com a comunicação, não sei se está me ouvindo bem, está me ouvindo? Deixa eu te dizer, vamos lá, com relação à tua postagem, a tua postagem, o que eu entendi é que, assim, se tem alguém errado aí, seria a prefeitura, que aportou 300 mil reais numa página, enquanto o Recife tem todas as mazelas que tem. Assim, pelo menos eu entendo, eu não consigo enxergar um erro no Recife ordinário em ter feito a parceria. Você acha que houve um erro deles também, é isso? Não, houve um erro deles, Eduardo. Porque eu duvido, está certo, que eu, sendo candidato a prefeito, eu ligue pra você, está certo, ofereça 50 mil reais pra você falar que eu sou o melhor, que eu sou o melhor jornalista, que eu sou o cara que dá os furos na cidade, que eu sou o jornalista mais brilhante. Isso não, isso não, ou seja, na verdade, o que a gente descobriu, isso é uma coisa que a gente vai contar também, eu vou falar com exclusividade pra vocês, que houve uma grande reunião, Eduardo, está certo, pessoal de marketing, da agência de propaganda, essa reunião foi feita no oitavo andar da prefeitura, não teve a participação do prefeito, mas teve a participação do marqueteiro, do prefeito, que é um cara que faz toda essa parte de pensa, essa parte de marketing, e foram convocados todos esses influencers. E lá foi dito o seguinte, pessoal, a gente vai ter uma verba aqui pra gente fazer uma campanha publicitária. O pessoal perguntou, mas que campanha é? Não, é a campanha não levou, porque o prefeito vai pintar o cabelo, foi até outra fluência que deu a ideia, ou seja, foi uma cooptação, não deixou de ser uma cooptação. Então, claro que errou a prefeitura, porque a prefeitura não pode fazer uma proposta dessa, e erra também quem acertou o dinheiro, quem se passou pra fazer esse tipo de coisa. O cara salta o banco, aí chega na minha casa e diz, ó Ricardo, tem uns 50 mil sim, mas por que você quer me dar 50 mil? Não, eu quero ajudar 50 mil sim, mas por que você quer me dar 50 mil? Não, eu quero ajudar 50 mil sim, mas por que você quer me dar 50 mil? Eu acho que agora... Ele disse que está fazendo propaganda do carnaval, não foi propaganda do carnaval, todo mundo viu, não sei se você viu o vídeo que a gente colocou lá, não teve propaganda do carnaval, até teve, eles cobriram, eles trabalharam e tal, mas a maioria das inserções foi feita pra promover o prefeito João Campos, que eu não tenho não, inclusive nada pessoal como prefeito João Campos, acho até que ele faz um bom trabalho, até isso o pessoal falou, não, porque é da oposição, eu não sou da oposição, eu não sou candidato, tá certo, meu negócio é jornalismo. Hoje mesmo a gente mostrou, tá certo, que a governadora Raquel, o pessoal do Raquel pagou a página e mostrou a diferença. Lá o pessoal não chamou minha governadora, minha manhinha, eles fizeram a coisa como deve ser feita, só que quando foi pra prefeitura do Recife, eles fizeram uma coisa totalmente errada, e o pior, Eduardo, tinha que informar os seguidores, ó pessoal, isso aqui, esse humor aqui, tá sendo pago, a gente tá recebendo pra fazer esse humor. Então o cara vai lá, faz cinco, seis entrevistas, e ninguém sabe, a mesma coisa você me convidar você pro meu programa, ou se eu me convidar pro meu programa, você me dá o espaço pra falar cinco vezes, e eu tenho um acordo pra você, onde eu dei dinheiro pra você, pra eu aparecer no programa, porque se o programa é de audiência, isso tá errado, é como eu disse, tá errado aqui na China, na Indonésia, em Bangladesh, no Japão, em todo canto, esse que é o problema. Agora é o tal negócio, Eduardo, a gente descobriu apenas uma ponta do iceberg, a gente tá com a nossa equipe de jornal investigativo fazendo a lista de todas as pessoas que fizeram parte dessa campanha do Nevo, e eu posso garantir a você, o negócio passa de mais de 3 milhões de reais, 300 mil é apenas 10% do que a prefeitura gastou. Uma coisa, repito, é a prefeitura gastar, tá certo, na publicidade institucional. Quem é que não gosta, Eduardo, da gente ter uma propaganda no carnaval, aí o cara falou, a Globo recebe, você explicou ontem como é feita a transmissão das televisões. A Globo recebe, mas ela recebe pra fazer uma propaganda. Ela não recebe, não é nem a TV, quando você vai ver lá o carnaval lá de Olinda, a Bianca Carvalho não tá lá puxando o sato de ninguém, não, ela tá mostrando o carnaval. Mas ela não tá dizendo, nevou o prefeito, nevou, o prefeito de Olinda do PS é o melhor, ela não tá fazendo isso. Então é muito importante que as pessoas separem o joio do trio. E aí eu acho que é preciso, né, como até o advogado, esqueci o advogado que tava com vocês ontem, jovem, muito competente, que você tenha, porque senão, Eduardo, fica muito, fica difícil. Porque você tem o poder público, a máquina do dinheiro na mão, e você gasta o dinheiro como você quer. Infelizmente, né, Pernambuco é uma província, né, eu não vi manifestação ainda da Câmara dos Vereadores, ou dos Vereadores pra pedir informações, acho que o Ministério Público já era pra ter instaurado, né, um processo pra averiguar, ninguém tá dizendo, né, que houve robô, que o cara recebeu 300 mil e devolveu 100, ninguém tá falando nisso. Mas é importante que, no tempo de eleição, a gente seja transparente, né, e é importante que os prefeitos saibam que não podem fazer esse tipo de coisa. Eu vi agora uma informação que a gente até tá dando, de um blog de Petrolana, meu prefeito lá de Petrolana, se não me engano, gastou 700 mil reais, Eduardo, puxou de Leonardo. Eduardo, 700 mil reais, Eduardo, eu duvido, tá, Sede, eu pago o seu almoço lá no Leite, se você me arrumar uma nota que você tenha tirado de 700 mil reais. Você tirou, Eduardo, essa nota? Você não tirou nem de 70, porque você sabe, é, porque você sabe, né, o que isso é difícil. Então, como é que o cara nem puxou, ganha 700 mil reais dos cofres públicos. Agora mesmo, tá, uma outra coisa que a gente fez, uma denúncia, tá vendo a mesma coisa lá no São João de Caruaru, descaracterizar o São João, Eduardo. A gente vai ter W2, W2, uma banda de rock, não sei de onde, pra tocar no Carnaval. A gente teve Carlinho Brau, a gente teve Carlinho Brau abrindo o Carnaval, que o São João, que toda vez era aberto por Geraldo Azeveso, por Alceu Valença, por Elba Ramalho. Quer dizer, é preciso que as pessoas, né, independente de você, é um jornalista independente, eu também me incluo nesse hall, critique, pergunte, porque isso é um reposso. Não tem sentido você descarecer. A internet tá com um probleminha, tá falhando às vezes. Eu não sei se agora travou de vez. Vamos ver aqui. É, acho que agora travou de vez. É, eu vou tentar depois fazer a... Tiago, o Elis Safadão, pra abrir o São João lá, de Feira de Santana, de Salvador. Claro que isso não acontece. Então, essas coisas, eu acho que a gente precisa desse debate. Esse é o programa, eu acho que é um programa fundamental, porque você expõe a verdade, você fala, né, e não tem muita conversa. Você falou até de um cara lá, do Gilberto, que você tem uma transparência aqui, né, que você mesmo disse, o cara é o meu site, o cara pode botar o banner do meu site, que também não tem problema nenhum. A diferença, Eduardo, que eu acho que é nossa, é que a gente, por ter um banner no nosso site, a gente não vai deixar de criticar. É o que você falou ontem da sua questão da televisão. Ó, eu tenho a minha independência pra criticar. Eu não tô à venda, né, a pessoa, Eduardo, não tá à venda. A pessoa em casa da turma não tá à venda. A gente tem que sair. Aí o cara pode chegar e botar um banner no meu blog. Não tem problema nenhum. Vários prefeitos já botaram o blog. Eu conto até uma história interessante, só pra terminar, Eduardo, que a gente tem um banner da Prefeitura do Cabo. Eu acho que eu não me lembro quando foi que aconteceu isso, mas uns quatro ou cinco anos atrás. E o prefeito Lula Cabal foi preso. Tá lembrando que ele foi preso, passou quase seis meses lá no cotel. Liga pra mim, é o secretário de imprensa. E Ricardo, rapaz, tu deu uma matéria que o prefeito foi preso, eu disse, oi, e tu tava botando o banner no meu site pra que, se quando acontecesse alguma coisa no município do Cabo, a gente não falasse, não é? Se você quiser, pode tirar. Pode tirar o banner agora, porque é fato. Fato é fato, fake é fake. O prefeito não foi preso? Aí, porque eu tenho um banner de cinco mil reais da Prefeitura do Cabo, eu vou esconder dos meus leitores que o prefeito do Cabo foi preso. Não tem o menor sentido. Mas, Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Tô ouvindo. Veja, eles, inclusive, no vídeo, eles falaram, os meninos, que você também já tinha sido preso por, acho que foi, não foi estelionato, não, foi por extorsão, se não me engano. E, assim, a gente sabe que isso também é um fato. Eles falaram isso e parece que você também não gostou. Mas, aí, eu preciso também dizer que isso é um fato. Isso ainda está correndo na justiça algumas coisas. Você passou um tempo também preso. Mas, assim, eu estou falando isso porque tem duas coisas que você me colocou sobre o vídeo deles que você ficou chateado e com razão. Uma da história do cabra safado, não sei o que, e dizer que é fake news. E você tinha falado também, não é fake news, deixando claro. Não se pode chamar a pessoa de cabra safado desse jeito. Mas a história da extorsão, pelo que eu entendo, é uma verdade. Só para deixar claro isso. Não, não, Eduardo. Mas eu não falei, eu juro a você. Eu não fiquei com raiva dessa. Eu fiquei com raiva mais do cara chamar que é fake news, quando, na verdade, não era fake news. Tanto é que eles admitiram. Ele disse que é fake news, que a gente recebeu 300 mil para promover o prefeito. E ele recebeu. Eu fiquei chateado porque eu acho que não é de bom tom você num debate entre comunicadores, porque não deixam de ser comunicadores, você chamar o outro de cabra safado. No dia que eu tiver algum abrigo com você, eu vou dizer, Eduardo, você errou. Você está errado por isso, por isso. Mas quando você chegar, Eduardo, é um cabra safado. Eu acho que é uma coisa gratuita. Em relação à questão da minha prisão, esse processo está no STF. Já foi totalmente esclarecido. Hoje você tem um áudio dizendo que tudo não passou de uma armação política. Infelizmente, eu ainda estou censurado, não posso dar mais detalhes, mas eu vou lhe mandar esse áudio, não tem problema não. Então, assim, eu fui preso. Eu fui realmente preso. Mas foi uma... Além de ser sido uma injustiça, a gente está com esse processo. O trânsito julgado, até terminar o trânsito julgado, ninguém pode ser culpado. Então, você pede um fato que aconteceu há 12 anos atrás e traz para cá, para você tentar responder a mensagem, atacando o mensageiro. É uma forma vil, é uma forma covarde, é uma forma até sem... que mostra que a pessoa não tem esclarecido. Porque, inclusive, está lá. No meu site tem que eu fui preso. Todo mundo sabe. Isso foi há 12 anos. No escritório de um marqueteiro, da qual eu prestei serviço a ele, ele me pagou, eu fui receber um dinheiro, inclusive com um advogado e tudo. Houve um flagrante preparado. Você conhece um pouco de ele, sabe que flagrante preparado não é crime, porque ele é um flagrante induzido, é um flagrante armado. Essa pessoa realmente me devia o dinheiro. Eu fui pegar o dinheiro, conforme combinado, no escritório dele, estava lá um flagrante preparado pela polícia. E isso já... Isso todo mundo já sabe. Isso faz 14 anos, todo mundo sabe essa história. Então, foi bom até você ter me dado esse espaço para falar nesse assunto, porque é o teu negócio. Mesmo que eu tivesse errado, Eduardo, mesmo que eu tivesse errado, vamos supor mesmo, eu realmente fui extorquir o empresário. Era 2 milhões de reais. Eu extorquí, eu fui... Aí, pelo fato de eu ter extorquido o empresário, tá certo? Aí, o que eu estou dizendo agora é se torna mentira, se torna inverdade, se torna fake news. Não, concordo com você. Apelar e muito, entendeu? É, eu concordo com você nessa parte. É aquele negócio, eu estou deixando o espaço claro aqui, Ricardo, e colocando a coisa muito às claras, porque, assim, não tem o que esconder, as coisas são reais, então, assim, tá tranquilo, mas eu acho também é o que você pensa. O caso você tenha o seu problema lá para resolver, não quer dizer que o que você falou é mentira. Também acho, na minha opinião, que os meninos não têm culpa. A prefeitura, sim. A gente pode questionar a prefeitura da moralidade desse negócio. E concordo com você também, e defendo, que haja uma CPI, se tiver algum vereador de coragem para pedir ela, que haja uma CPI para investigar os cachês de carnaval e tudo mais. Porque eu acho que é uma caixa de Pandora e a gente tem que abrir essa caixa de Pandora. Então, conta comigo aqui. Eu vou ter que liberar os meninos aqui da técnica, que eles estão aqui há três horas comigo, mas peço que você se despeça da maneira que você quiser e agradeço a sua confiança e quero que você vente aqui mais vezes para trazer mais verdades para a gente. Não, falei com o pessoal da sua produção. Eu não estou em Recife, mas vamos marcar para a gente bater esse papo. Eu acho que é muito importante esse debate, Eduardo. E é importante que a gente lembre uma coisa, Eduardo, não precisa ser na CPI, não. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no Tribunal de Contas e no Ministério Público e eles têm a obrigação de apurar. O que você quer saber, Eduardo? É uma coisa simples. Qual foram as pessoas, os influenciadores? Parece que o Léo Santana está no meio. Teve o Japa aí que a gente já deu, que foi 50 mil. A gente está tentando entrar no portal da transparência. É difícil, tem algumas informações que o pessoal coloca. Aí a gente tenta... Tudo tem que ser colocado, você sabe, por causa de uma lei, inclusive uma lei federal. Mas é muito importante que, inclusive, o prefeito faça a minha culpa. É importante que o prefeito venha e dizia rapaz, eu errei. A minha equipe errou. Como você disse, né? Entendeu? O prefeito também errou, porque o prefeito sabia disso. Eduardo, o prefeito foi para o estúdio dos caras, ouvir uma vidente dizendo que ele ia ser presidente da República. Eu acho que ele pode até ser, mas menos, né, bicho? Vamos até brear um pouquinho, vamos ter calma. Não dá para a gente ser tão acelerado. Não há coisa de cada vez. Então, eu acho que a assessoria do prefeito errou, né? Eu acho que o primeiro... Essa ideia não deve ter sido do prefeito, deve ter sido do pessoal, né? Dos marqueteiros, mas é importante que a prefeitura... Você veja que a prefeitura ligou para você para dar uma nota? Não. É como você ver se tudo caiu em cima dos meninos. A prefeitura até agora não explicou, não disse. A gente já mandou mais de e-mails, a gente tentou falar com o Gilberto, para que ela explique por que uma campanha foi paga, uma campanha de publicidade institucional e por que essa campanha de publicidade institucional foi desviada para promover pessoalmente o prefeito e a campanha de marcas chamada Nevo, com aquela coisa lá do cabelo, essa coisa toda. Agradeço a você, Eduardo. Sou fã do seu programa, desde as outras emissoras que você estava. Acho que respeito muito a sua opinião em algumas coisas. Outras coisas a gente vai ter o vontade de debater, discutir pessoalmente. E quero dizer apenas o seguinte, o jornalismo é para informar. O jornalismo, quem não incomoda, Eduardo? O jornalismo que não faz as outras pessoas pensarem. O jornalismo que não provoca o bom debate e que não enseje as pessoas a pensar, isso não é jornalismo. Isso é assessoria de imprensa. Então, no dia que eu for assessor de imprensa, do governador, amanhã eu posso ser secretário de imprensa, do prefeito, do governador. Eu vou dizer, ó, aqui eu deixei meu blog, deixei meu site e agora eu vou prestar serviço ao governador, ao prefeito, ao ministro. Mas a gente fazer, tá certo? Usar nosso canal, usar a influência que a gente tem e a gente enganar os nossos seguidores, dizendo que a gente está fazendo publicidade quando a gente está, na verdade, puxando o saco. O termo é esse, é puxando o saco. Meu prefeito, nevou, bonitinho, e aí, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Recife não pode ser uma província. A gente tem que, realmente, tratar as coisas de forma séria. Há momentos para o humor, tá certo? Há momentos para a seriedade. O que se descobriu é que o humor do Recife ordinário é pago. E isso é uma coisa que decepcionou muita, muita gente. Tanto é que muita gente deixou de seguir o pessoal. E, inclusive, tá certo? Já estamos investigando se eles já estão contratados para o São João. Que também não tem problema nenhum. Se eles fizerem a divulgação do São João sem ficar puxando o saco pessoal de política, não tem problema nenhum. Mas é importante que tudo seja claro. Como diz o nosso ex-ministro Carlos Albrecht, para a escuridão, nada melhor do que o detergente, do que o calor do sol. Aparece tudo, Eduardo. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado pela sua participação. Tenho que liberar os meninos aqui, que estão desde 11 horas no ar. Mas o espaço está aberto, a gente conversa, Ricardo. Muito obrigado. Um abraço, querido. Bom trabalho e um abraço aos meninos. A gente abriu o espaço para o Ricardo. Concordo com ele, o jornalismo bom é o que incomoda. Precisei deixar claro também que eu sei os dois lados da história. Então, assim, o espaço está aberto para os meninos do Recife Ordinário virem para cá. Não acho que eles erraram, minha opinião. Acho que a prefeitura, assim, tem que ser investigada para saber se a intenção da prefeitura foi usar os meninos para fazer a promoção do prefeito. E isso tem que ser investigado. Mas eu acho que a gente não tem um vereador que tenha aquilo roxo o suficiente para poder encampar aí essa peleja, né? Queria muito estar lá. Porque se eu estivesse lá nessa época, eu já tinha feito isso. Mas vamos ver, né? Gente, programa especial hoje. Três horas de duração. Três assuntos exclusivos e polêmicos. Espero que vocês tenham gostado. Deixando claro, eu não tenho lados. Eu tenho meus valores. Então, eu vou continuar sendo eu. Eu não tenho lados. Eu tenho valores. O meu valor é que eu quero a verdade. Eu quero a justiça, a verdade, a honestidade. E é isso que esse programa vai sempre querer. Tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração e até amanhã às 11. Lembrando, lembrando. Quinta-feira, dia 6. Programa especial também com Gilson Machado, pré-candidato à prefeitura do Recife pelo PL. Nós vamos dar as notícias do Recife e vamos ter Gilson Machado aqui. Programa especial também. Tá bom? Beijo no coração. Tchau.